Eu sei, viver, que o Santos morreu, o orgulho que é todos os homens, que o Santos morreu. Fala família Santista, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Eu espero do fundo do meu coração que sim, de verdade mesmo, tá? Pra quem não me conhece e está chegando aqui agora, prazer, eu me chamo Adriano, faço parte aqui da Live Santos TV, que traz notícias do Santos Futebol Clube, diariamente notícias verdadeiras e com credibilidade. Ok, torcedor? Torcedor, antes de eu começar aqui com a informação do Santos, a primeira informação, peço a colaboração de todos vocês pra deixar o like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de notícias que vocês puderem. Em fim de contrato no Santos, Rafael Longuine acerta com o Operário. Rafael Longuine acertou com o Operário e vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O contrato no Santos terminaria em 31 de agosto. Longuine passou por cirurgia no ligamento cruzado anterior do joelho direito e não atua desde 20 de março de 2020 pelo CRB. Ele vinha treinando normalmente no Peixe. Destaque do Campeonato Paulista de 2015 pelo Aldax, Rafael Longuine chegou naquele ano e nunca se firmou no Alvinegro. Aos 31 anos, ele já foi emprestado para Curitiba, Guarani, Ponte Preta e CRB. E agora deixa o Santos em definitivo. Torcedor do Peixão, tá? Fica aí então essa informação. Rafael Longuine, tá? Não é mais do Santos, tá? Acertou com o Operário e vai disputar a Série B, tudo bem? Uma boa sorte pra você, Rafael Longuine, tá? Pra toda a sua família, enfim, tá? Faz parte. Infelizmente, o Rafael Longuine não conseguiu se firmar no Santos. Até também devido às lesões que ele teve, tá? Então fica aí essa informação, torcedor do Peixão, tá? Deixe seu comentário aí, tá? Rafael Longuine não é mais do Peixão, tá? Acertou com o Operário. Boa sorte, Rafael Longuine. Agora aqui, torcedor do Peixão, para as últimas informações, tá? E o conselho aprovou, tá? E o terceiro uniforme do Peixão terá a cor azul escuro, tudo bem? Será da cor azul escuro, tá? Foi aprovado ontem pelo conselho do Peixão, tudo bem? Gostaram aí? Legal essa cor? Eu, particularmente, gosto muito da cor azul, tá? Outra informação aqui, rapidinho para vocês, tá? O volante Jean Lucas foi comprado pelo Mônaco por 74 milhões de reais. O Peix vai receber cerca de 185 mil pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, tá? Por isso que é muito importante esse processo aí que a presidência, os gestores vão fazer de tokenização, tá? Porque vai beneficiar muito ao Santos também, tá? Muito bom, muito bom mesmo, tá? Por mais que muitos vão falar, ai, credo, 185 mil, que merreca! Que merreca nada, poxa! Tá entrando para o Santos Livre, tá? Para o Caixa do Peixão, ok? Gostaram, torcedores, dessa informação? Torcedores, antes de eu estar encerrando aqui este vídeo, tá? Para não ficar muito longo, tá? Quero deixar uma informação aqui para vocês. Quinta-feira, tá? Quinta-feira, a Laio Santos TV vai ter a primeira transmissão ao vivo, tá? Do Peixão aqui do nosso canal, tudo bem? Juazeirense versus Santos, tá? A partir das 10 para as 7 da noite, já estaremos aqui ao vivo, tá? E conto com a presença de todos vocês, tudo bem, torcedores do Peixão? Outra coisinha também, deixa aquele like, inscreva-se no canal e compartilha este vídeo com o máximo de Santistas que vocês puderem, tá? E a última informaçãozinha também, torcedores, a melhor maneira da gente ajudar o Peixão é sendo sócio e torcedor do clube que amamos, tá? Tá aí na descrição o site do Sócio Rei, entre lá e confira todos os planos lá do Peixão, tá? Fiquem vocês todos com Deus, até as próximas informações do Peixão, meu amor, hoje e amanhã e sempre, fui!